Olá meu povo, bem-vindos ao canal Verde Aqui, meus amigos, minhas amigas Já quero aqui agradecer a sua presença no canal, a minha gratidão a você por estar aqui comigo E hoje eu quero mostrar mais um pouquinho de Vitória de São Cantão A gente vai falar sobre o Beco da Pistola O Beco da Pistola é uma rua que tem logo na frente, a rua na verdade é a rua Freicaneca Mas é conhecida como Beco da Pistola Eu estou saindo aqui da Travessa Cruz de Alma, que é essa rua que você viu o carro entrar aí na frente E estamos passando agora em frente ao cemitério São Sebastião Essa rua aqui, na verdade, esse moço que veio aí, veio na contramão porque não pode mais entrar pra cá A gente tem que passar direto aqui, ó Feito esse carro passou aí, pegar a esquerda lá na frente pra ir pra Natuba, né? Não mais por aqui E aqui a gente está acessando a Avenida Gamenor Magalhães E vamos entrar ali na rua Freicaneca Muito conhecida como Beco da Pistola, né? Esse vídeo vai ser um vídeo curto Mas eu quero mostrar Algo que está acontecendo ali na rua Freicaneca, né? E já peço a você que está chegando pela primeira vez Para se inscrever no canal E peço a todos que também deixem seu like Você que vai se inscrever também Ativa o sininho de notificações Para tomar conhecimento de novos vídeos Quando a gente postar, tá bom, meus queridos? Então, gente, a gente está entrando aqui na rua Freicaneca Essa rua aqui, ó Mas ela é conhecida como Beco da Pistola E eu quero mostrar pra vocês agora essa rua E vou falar um pouquinho Sobre umas coisas que tem ali embaixo, né? Aqui ela tem um acesso aqui à esquerda Mas é sem saída Chega no muro do cemitério Vou mostrar pra vocês aqui esse acesso aqui, ó Mas aqui não tem saída não É cerca de uns 70 metros Chega no muro do cemitério E a gente vai descendo aqui na rua Freicaneca Vou dar uma paradinha ali E vou fazer o restinho a pé Pra te mostrar algo ali, né? Então vem comigo aí Vamos ver Esse vídeo é muito rápido Essa rua aqui, à direita E à esquerda É a rua Domingos José Martins E eu vou parar o carro aqui um instante Pra gente fazer a pé Essa aqui é a rua Domingos José Martins Muito estreitinha Só passa um carro Só passa um carro mesmo, né? E vamos tirar aqui e vamos a pé agora Saindo aqui do carro, gente Rua Domingos José Martins Ela chega lá no Jardim Betânia E a gente volta aqui pra rua Freicaneca Ou mais conhecido como Beco da Pistola Mas o que é que eu quero mostrar pra vocês aqui agora Gente Você vê que o Beco da Pistola tá calçado, né? Tá calçado no calçamento Muito antigo esse calçamento aqui E aqui no finalzinho dele, gente Acaba o calçamento Uma rua que tem mais ou menos 150 metros 200 no máximo E, ó Acaba o calçamento Vê o que é que tem aqui, ó Gente Os carros não conseguem descer mais aqui A não ser um carro alto, né? Por conta disso aqui, ó Buraco, ó E é fundo isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Vê aí, ó Isso aqui Topa embaixo dos carros Isso é ruim pra Pra um socorro Pra qualquer coisa desse tipo Aqui também, ó Eu vou descer Mostrar pra vocês de baixo Né? Mostrar pra vocês de baixo aqui, ó Então muito ruim aqui de descer Esse asfalto aí Já foi morador que fizeram esse pedaço aí, hein? Mas tá assim, ó Esse estoco aqui, ó É muito difícil aqui pros carros descer Você vê ali Vem ali um EcoSport É um carro já alto Mas nem vem por aqui, ó Nem vem porque topa embaixo aí É capaz de causar um pré-ajuste desgraçado Aqui Essa rua paralela aqui Que Vem aqui onde era a linha férrea, né? Isso aqui era a linha férrea Aí o prefeito Agraício Júnior Pensando na reeleição Ele calçou Essa rua que é paralela aqui A antiga linha férrea Calçou até aqui, gente, ó A partir daqui Tudo calçado pra lá Agora, o que é que falta Pra prefeitura Calçar esse pedacinho de rua aqui, ó Calçar isso aqui, ó Pra que os moradores Tenham mais conforto Aqui nessa área aqui Porque isso aqui tá Em tempo de verão Tá Tudo seco Tá bom Mesmo assim Tem esse problema aqui Dos veículos descerem ali E causar danos Aos veículos das pessoas, né? Você vê a moto, ó Olha o tombo que ela dá ali Uma moto Você imagina Os auto passeios Eu mesmo não desci com o meu Porque é arriscar topar embaixo ali E causar um prejuízo Então Nós sabemos que o prefeito Paulo Roberto Ele tá trabalhando bastante Fazendo diversas obras aí na cidade Algumas modificações Como é o caso que você viu Na frente do cemitério Mas Um pedaço de rua desse É tão pequeno Negócio de 250 metros até lá no final Tudo aqui Sem calçamento Cheio de buraco Isso aqui quando chove Fica maior lama Os moradores ficam todos No sufoco aqui Sujam suas casas, né senhora? Eu tô Deixa eu aparecer Eu tô com a senhora aqui Ela mora aqui Resida aqui, ó E É verdade ou não é Que eu tô falando? Verdade Tá vendo? Como é seu nome, né? Dona Socorro Eu sou João do canal Veja aqui Certo? E A gente tá mostrando aqui Que não era nada demais A prefeitura Tomar uma providência E Calçar essa rua Ajeitar isso por aqui Pavimentar tudo aqui Pra que as pessoas Tivessem mais conforto Aqui, não é isso? Vocês sofrem aqui Quando tá chovendo? E quando tá também seco É poeira, né? Poeira Tá vendo, gente? Então essa foi Dando Socorro aqui Participou conosco aqui Do canal Veja aqui E a gente vai Mostrando isso aqui Pra que a população De Vitória Pra que as autoridades Gestor Prefeito Paulo Roberto Ele tome uma providência E Passe A olhar com Mais carinho Pra os moradores Da periferia Que também precisam Não é só o centro da cidade Não é somente As praças Que precisam Ser modernizadas Isso aí eu concordo Plenamente Pra deixar a cidade bonita Mas A periferia Também precisa ser cuidada Pra que as pessoas Tenham mais conforto Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu estou mostrando pra vocês Aqui Só uma curiosidade Como é o nome dessa rua? Rua Oswaldo Santiago Rua Pronto Rua Oswaldo Santiago Aqui Aqui paralelo A Estrada Nova Que é a Rua Orico Valós Aqui no lado esquerdo Essa área que você está vendo Toda construída aqui Ela foi toda doada Era a antiga linha férrea Então, Rua Oswaldo Santiago Aqui Beco da Pistola Aqui na frente A Rua Freicaneca Subindo aqui Rua Freicaneca Beco da Pistola Precisa De providências Da prefeitura Pra que os moradores Tenham mais conforto Aqui nessa área Até aqui Eu já falei Tá calçado Mas daqui pra cá Gente É só sufoco Quando tá seco Tá bom Mas isso quando tá chovendo É o maior sufoco Pros moradores Então é isso aí Gente Eu espero que As autoridades Tomem providência Espero Que o prefeito Paulo Roberto Ele veja esse vídeo E Venha aqui Dar esse assessoramento As pessoas Que moram aqui Na Rua Oswaldo Santiago E Rua Freicaneca O Cidro Beco da Pistola Então é isso aí Eu agradeço a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho De notificações E até o próximo vídeo Né gente Deus continue E abençoando Cada um de vocês Até o próximo vídeo E vamos lá Vamos em frente